E aí pessoal, beleza? Wolf aqui, e hoje estamos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vai ser o vídeo de dicas para Pet Simulator. Então, a primeira dica é a seguinte, até mesmo antes de você entrar no jogo, dá like, claro, no jogo, ajuda a nós aí, e vem aqui em desenvolvedor, aí você clica aqui, que aí vai lá para o negócio de grupo do Pet Simulator, só esperar carregar, olha lá, grupos, aí você clica aqui nesse negócio, aqui embaixo desse negócio, Big Game Simulator, daqui de Preston, aqui nesse lugar que está escrito fan, classificação, vai ter um negócio para você entrar no grupo, aí você entra no grupo, aí você vem aqui em afiliados, e vem nesse daqui, no grupo da Big Games, e você entra também, aí vem, você entra, aí depois você clica cá em cima no X, você vai entrar nesses dois grupos, aí você sai, aí vai voltar para cá, aí você entra já no Pet Simulator. Aí, já entrando no Pet Simulator, aí quando você escrever lá no chat, já vai aparecer fã, fã em cima lá do... não, na frente do seu nome já vai aparecer fã, eu já vou mostrar como que faz, não, como que fica. É bem legal, eu acho que é isso, eu não sei se dá algum, tipo, boost, eu não sei se dá algum boost, eu acho que não, eu acho que não dá boost nenhum não. Aqui, ó. Só colocar um ponto aqui. Ah, vou falar, opa. Opa. Olha lá, aí na frente, estava vendo que esse de cima aqui, esse Kevlin do Grau, ele não tem nada, só está o nomezinho dele, o meu já está fã na frente. Mas, mas... Ó, e também entrando no grupo você ganha esse daqui, ó, esse Petzinho. Opa. Esse daqui, ó. Big Mascot. Ele é, digamos que, raro. Ele está básico aqui, mas ele é raro, porque você não consegue ele em ovos aqui dentro do jogo, você só consegue entrando no grupo. Vamos aqui para o início? Aí já, a segunda dica é você seguir eles no Twitter, que esse já dá um boost, que você vai ganhar 50% de XP, mais 50% de XP, e esse XP é para aumentar o seu ranking. Ah, aqui, estava vendo comigo aqui em cima do negócio de gema, tá? The best? Melhor? Tá ranking máximo já. Mas é aqui que você vem, ó. Ah, aqui no início, você vai spawnar ali naquela fontezinha, ali naquele lugar. Aí você vem aqui, ó, nesse negócio aqui do Twitter. Aí você clica aqui, ó. Tem que clicar nessa placa lá. Aí você coloca o seu nome. Sei lá como é que funciona. Primeiro você tem que seguir eles no Twitter, lá, essa página aí, esse negócio. Aí você seguindo. Aí você coloca aqui o seu nome, o seu arroba lá no Twitter, como é que é. Não sei como é que funciona isso. Fox não deixou fazer. É triste, gente. É triste. Ela não deixou fazer isso. Mas, não precisa, que agora eu já estou ranking máximo mesmo, então, só para ficar verificado ali no nome, tipo, ao invés de ficar fã, vai ficar verificado, sabe? Vai estar escrito verificado em verde e vai ter, tipo, um Vzinho, assim, ó. Aí então, seguindo no Twitter, já pega e vai ficar com esse negócio de mais... Opa, nossa, bugou a câmera. Vai ficar com esse negócio de mais 50% XP e vai ajudar muito. Porque, enquanto maior o seu ranking, maior a quantidade de gema que você ganha nesse baú aqui e de boost. Ó, falando desse baú, a cada 5 horas ele reseta. Você coleta, aí daqui a 5 horas, 4 horas e meia, ele vai... Vai dar para você pegar ele de novo. Aí você tem como pegar 3 vezes por dia, dependendo. Sei lá, quem dorme pouco aí, sei lá, muito viciado, tem como pegar até 4 vezes por dia. Tipo, tem como você pegar cedo, quando você acorda, por exemplo, aí na hora do almoço e antes de dormir, tem como. Tem como isso aí. Bom, aí depois desse negócio aí que eu falei de seguir no Twitter e falei desse daí, o próximo é... A próxima dica é se você é novo, peça pet, cara. Olha aqui, porque aqui no negócio do servidor, o último aqui, ó, nesse negócio, no ranking do servidor, o último aqui tem 3.5 milhões. 3.5 milhões de força. Aí, dependendo, se o cara for muito forte, ele talvez dê pet. Se você pegar e falar, sou novo, me dá pet, não sei o quê. Talvez ele dê pet pra você. Mas, tipo, se você começou agora, aí você vai ter só... Você deve ter 1... Não, 1 de dano, não. Se você tiver feito o negócio que eu falei de entrar no grupo, você deve ter uns 2, 3 de dano por causa desse pet aqui, ó. Mais o pet que você consegue no início, que dá 1 de dano. Aí você vai ter uns 3 de dano, 4, por aí. Aí você pede, talvez o cara vai vir aqui e falar, ó, ele realmente é novo, não sei o quê. Porque ele vai pedir pra... Desculpa, amigo, vou recusar. Até porque eu tô com 200 amigos, então... Tá difícil a minha situação. Eu tenho que tirar esses amigos, só que é muita preguiça. Enfim, voltando. Talvez você consiga pets. Tipo eu. Aí depois eu falo disso. Depois eu falo disso. Já vai chegar. Aí, aqui na frente... Ah, vou andando. Aqui na frente, ó. Aqui, ó. Ali, logo no início, é a máquina de transformar os pets. Eles são normais. Vai transformar em gold. Em golden. Aí é só você vir aqui. Aí esses aqui, ó. Aí tem a porcentagem. Você coloca 1, vai ter 3%. Aí coloca 2, 29. Aí 3, 49. 47. Aí. 4, 63. 5, 88. Aí coloca 6, vai ter 100%. Aí se dá pra vocês verem que a quantidade de gemas vai aumentando a cada vez que eu coloco. Entendeu? Eu não vou usar isso, não. Porque eu não quero perder os meus míticos aí. Vai pra 9 bilhões de força. Só que eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Vou deixar eles aí. Por enquanto. Aí ali que transforma os pets de normal pra golden. Aí logo aqui na frente. Vamos correr aqui na frente rapidinho. Aí aqui, ó. Upgrades. Chegando no negócio de upgrade que eu falei no outro vídeo lá de pet. É aqui, ó. Upgrades. Esse negócio aqui. Esse primeiro. Obvious reacts. É a... Tipo. O range. A distância que você consegue pegar as moedas. As coisas aqui, ó. Eu quebrei ali, ó. Aí sai várias moedinhas. Aí essa é a distância que eu consigo quebrar lá. Vamos tentar quebrar lá na frente. Pra eu não conseguir pegar. Olha lá. Tá lá na frente. Aí eu vou indo pra frente. Olha lá. Elas vêm atraindo. Vai atraindo porque é a distância que eu consigo pegar. No início, você vai quebrar. Você vai ter que chegar bem pertinho pra coletar. Aí com esse upgrade, você de longe já consegue coletar. Aí esse daqui é mais diamante. Esse daqui é mais força do pet. Esse daqui é a velocidade dos pets. Esse daqui é mais espaço pra pet. Esse daqui é a velocidade do player. O que eu aconselho a talpando primeiro. Mais diamante. Em segundo. A velocidade do player. Você pode intercalar se você quiser. Velocidade do player, mais diamante. Velocidade do player, mais diamante. Você pode ir intercalando. Porque é muito bom ser rápido. Porque se você não tiver teleporte. Vai ficar muito chato de você ir pras áreas do mapa. Porque demora muito. O boneco é muito lerdo. E é bem grande o mapa. Então a velocidade do player ajuda muito. Aí depois, mais diamante. Aí depois. Força do pet. Depois. Esse negócio de orb aí pra coletar. Depois é. É velocidade do pet. E mais espaço pra pet. Se você estiver precisando de espaço pra pet. Você compra antes. Mas você pode pegar e criar outra conta. Uma conta secundária pra pegar e guardar pet. Eu vou explicar mais disso depois. Certo. Depois dessa dica de fazer os upgrades aqui. Tem a de usar boosts. Você vem aqui. Aí você clica nessa estrela. Clicou na estrela. Você vem nesse negócio aqui. Foguinho aqui parece. Boosts. Aí vai estar aqui. De. Três vezes moedas. Três vezes dano. De super sorte. E de ultra sorte. Esses dois aqui. É pra abrir ovos. Quando você for abrir ovos. Você ativa. Os dois. Pra você pegar e ter mais sorte. Na hora de abrir os ovos. Pra você conseguir pets melhores. E. Esses daqui. Esses daqui. É pra quando você tiver. O pando. Tipo quebrar. As coisas. Vai dar mais dano. Três vezes de dano. E. Vai vir três. Três vezes mais moedas. É muito interessante. Aí. A outra dica. É vocês virem aqui também. Nesse negócio da estrelinha. Clica na estrela. Nesse. Vem nesse último aqui. De diamante. E vai cá embaixo. É de usar códigos. Ah. Como que eu acho código. Ah. Joga no Google. Aí. Código. Código de Pet Simulator X. Aí vai aparecer lá. Aí você vem aqui. E. Coloca. Um código que tá ativo. É IA e Diamante. Esse negócio assim. IA e Diamante. Diamante 2. Eu acho. Diamante 2. Eu acho que tá certo. Mas lá no. Na capinha do jogo. Lá onde. Lá no início. Do vídeo. Dá pra vocês verem. Lá naquela aba lá. Do jogo. Dá pra ver os códigos. Não. Código que tá ativo. Que difícil. Foram as dicas.